E aí galera, meu nome é Christian, sou um dos instrutores aqui da SkyDive Boituba, vou fazer um saltinho duplo agora com o João Pedro, vou conhecer o cara, apresentar ele pra vocês e levar ele lá pra cima. Achei o João Pedro galera. E aí, beleza? Beleveira? Preparado. Você que é você mesmo? Isso, exatamente. Muito prazer, meu nome é Christian. Sou um dos instrutores da escola, terei um instrutor a saltar com você, beleza? Ótimo. Vamos nos preparar e subir? Ótimo. 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 Vamos lá, né? Você é palmeirense, né, cara? De forma uma. Ah, bom. De forma uma. Bom humorado, né? Ótimo. 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 Música 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 Echid Cuidado galera, vamos la esquina Música 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 Basta para a direita Segura 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 Aê Uhul Banda Aê É o seguinte, ó É bom? E aí, João Pedro? Muito bom Vamos voltar Tem que vir de novo Fazer o curso É isso aí, é Parabéns, cara Fui de bota Aê, galera Skydive Boituba é isso Alegria, diversão E segurança Vem pra cá Muito Demorou Valeu, cara Obrigado